Daniel Portela, médico pediatra. Vamos responder aqui a dúvidas que aparecem nos comentários. E uma mãe perguntou sobre, cientificamente, se o bebê que toma fórmula láctea pode ficar mais obeso. Uma boa pergunta, gente. E antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação. Ajuda a disseminar essa informação a mais famílias e estimulando também o nosso trabalho. De fato, gente, há muita pesquisa na literatura científica associando o tipo de aleitamento, o tipo de alimentação nos primeiros meses de vida e se existirá maior risco de obesidade no futuro. Eu mesmo participei de uma pesquisa. Meu mestrado foi com uma coorte, um grupo de mães e bebês. A coorte original, no início, tinha mais de 1.200 mães e bebês, que foram acompanhadas até mais de seis anos de vida. Então, essas crianças e suas mães eram visitadas quase todo mês. Tinha uma periodicidade. A partir de um ano, aumentava essa periodicidade. E os bebês eram pesados. As mães também eram pesadas. E não só essa, como muitas outras pesquisas, sim, mostram uma relação de o tipo de aleitamento dos primeiros meses e se esse bebê tem mais risco de obesidade no futuro. Sabe-se que o uso de fórmula láctea, sim, aumenta a probabilidade de obesidade a longo prazo. Tanto aos quatro, aos seis anos, como eu citei, né? Essa pesquisa vinha a ver seis anos de idade. Mas há pesquisas mostrando que o bebê que toma fórmula láctea tem mais risco de ser obeso, ainda na infância e na vida adulta. Agora, por que que essa mãe faz aí, né? Há algumas hipóteses. Essas fórmulas lácteas são mais ricas em proteína. Tem maior quantidade de proteína por ml comparado ao leite materno. E o excesso de proteína é uma das causas. Há também o padrão de alimentação do bebê de mamadeira. O bebê de mamadeira, muitas vezes, toma maior volume de leite do que precisa. E se adapta a tomar maiores volumes em menor tempo. É aquele bebê que em cinco minutos suga uma mamadeira de 200 ml. No leite materno, no peito, ele jamais conseguiria fazer isso. Então, quanto mais rápido você come, menor o mecanismo de saciedade. De perceber que o estômago já está cheio e que a gente não precisa comer mais. Isso acontece com o adulto também. Se comer muito rápido, vai comer demais. E o volume também. Algumas vezes, essas mulheres e até mesmo profissionais orientam o consumo do volume pela lata do fabricante de leite. E não vá por ali. Vai dar errado. Normalmente, as latas, o rótulo, orienta volumes muito maiores. Então, esses bebês de mamadeira, de fórmula láctea, acabam se alimentando com mais quantidade de calorias. Porque bebem mais leite do que deveriam. Certo? Então, isso também é uma das razões, porque hipóteses que sugerem por que esses bebês são mais obesos. Essas são as principais. O importante é que, se você decidir usar a fórmula láctea, você utilize uma fórmula para a idade, uma fórmula láctea, de 0 a 6, ou no caso, 6 a 12 meses, progredindo. Use volumes menores, orientados pelo seu pediatra. Eu já fiz vídeo aqui. Quantos ml de leite dar ao bebê? Se você digitar isso aí no Google, quantos ml de leite, Daniel Portela vai aparecer. A gente discute lá, algumas regrinhas que eu coloco de medida geral, de não dar para o bebê, grande quantidade. Quando você fizer a mamadeira, sempre colocar o bebê no peito, no colo, colocar o bebê no colo, dar a mamadeira, olhando para o seu bebê, interagindo com o bebê. Permitindo que esse bebê, às vezes, brinque, faça pausas, olhe para você, simulando uma mamada no peito. Às vezes, se essa mamadeira não for boa, o ideal é uma mamadeira que quando você vira, ela no máximo goteja, ela precisa sair com o bebê sugando. Uma mamadeira que esguicha leite, que cai fio de leite, na hora que você vira, o leite está escorrendo. Essa não é uma mamadeira adequada. Então, uma mamadeira de melhor qualidade, que permita que esse leite saia devagar, é outra estratégia. Às vezes, você faz também bicadas, como eu digo, você entorna a mamadeira, vira a mamadeira. Se você percebe que o leite está caindo muito rápido, que o bebê está comendo muito rápido, faz pausas entre esses intervalos de vira a mamadeira de volta, depois volta para o bebê, permitindo que ele respire alguns períodos, como acontece na mama, é isso que acontece. Então, tudo isso, dando menores volumes, oferecendo uma fórmula láctea adequada, na velocidade certa, vai diminuir, tentar ajustar esse risco da obesidade a longo prazo para os bebês que tomam fórmula láctea. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários as suas experiências.